Frequentemente, as pessoas me perguntam É verdade que algumas pessoas, mesmo vacinadas contra a Covid-19, podem ser infectadas, ter a doença e inclusive ir a óbito? A resposta é sim. Isto realmente pode ocorrer, porém temos uma explicação lógica para estas ocorrências. Em primeiro lugar, nenhuma vacina contra a Covid disponível no Brasil e no mundo garante 100% de proteção. Também não temos ainda a certeza se todas as vacinas podem efetivamente proteger contra as inúmeras variantes que são detectadas frequentemente através da vigilância genômica dos diversos países. Precisamos entender também qual o momento em que a pessoa foi infectada, ou seja, foi entre a primeira e a segunda dose da vacina ou logo após a segunda dose. Temos que ter a exata compreensão que só consideramos a pessoa totalmente vacinada 14 dias após a segunda dose da vacina. É sempre bom lembrar que a resposta imune pós-vacinal é diferente em cada indivíduo. Nem todas as pessoas vacinadas estarão imunizadas. Vacinação é diferente de imunização. Algumas pessoas vacinadas podem não produzir anticorpos, principalmente os indivíduos com imunodeficiências. Como exemplo, deficiência primária de anticorpos, pacientes transplantados com medicação imunossupressora, pacientes com câncer submetidos à quimioterapia, alguns com doenças autoimunas em tratamento com medicamento biológico e outras situações clínicas. Sabemos que algumas pessoas, mesmo não tendo IGG ou anticorpos neutralizantes detectáveis, podem estar protegidas pela imunidade celular. Vacinação é uma medida de proteção coletiva. Quanto mais pessoas forem vacinadas, mais protegidas estarão aquelas que, por algum motivo, não podem se vacinar, ou as pessoas que, mesmo vacinadas, não forem imunizadas.